Galera, teve uma mudança no jogo na atualização agora E vocês podem ver que a rachadura do céu modificou Então a gente vai passar em todos os pontos que tem a fenda E vamos olhar todas as fendas E vamos ver o que tem de diferente Aqui no céu, já começando pelo céu Tem uma rachadura nova que tá Ali ó, em cima de torre estorta Perto de torre estorta na verdade Aquela rachadura ali já é nova Deixa eu mostrar pra vocês Ué! A fenda desapareceu! Olha, não tem fenda aqui mais não, viado Você tá vendo a fenda? Pra você tem fenda? Eu não, também não, também não Caraca, galera Não tem fenda mais Mano, que estranho Vai, vai, lutico, lutico rapidinho e vamos vazar Pega o material aí, vem Vê chastro de jumppad, chastro de jumppad é god Vamos ver, vamos tirar a dúvida agora Vamos lá no tomate Vamos dar uma olhada aqui no tomate E vamos ver Cira o tomate Mas a fenda do céu tá lá, ó Aqui na cabeça do tomate Ué, mano, na cabeça do tomate também Ih, tem sim, tem sim, tem sim A da cabeça do tomate tá aí, ó Tá vendo? Vai, se mata Se mata e vamos no... Botelo Galera, não sei se vocês sabem mais alguma coisa no mapa pra gente ver Mais alguma coisa no mapa pra gente ver Nossa, a fenda tá enorme aqui, viado Nossa, olha o tamanho da fenda, véi WTF, mano Tem uma placona aqui, né, véi Do motel Ó aqui, ó Tá tipo... Tinha A fenda daqui tá... A fenda daqui tá muito grande, véi Será que é aqui que vai acontecer alguma coisa? Estranho Ah, eu não sei Mano, eu tinha que descobrir o negócio da temporada que vem, véi Aí, aí você resolveu todos os mistérios Pois A cratera está florescendo Não, a cratera florescendo, eu sei Tá nascendo um monte de coisa lá Vai na pegada do dinossauro É verdade Vamos procurar a pegada do dinossauro lá na lamaçal Essa aqui brilha demais, mano E outra coisa Ela tá na direção certinha daquela lá, ó Mira aqui assim pra você ver Fica bem, já tô E mira lá, ó Ela tá no meio, no centro daquela lá, ó Mira lá no centro certinho, ó Verdade Eu ainda acho que vai rolar alguma treta Vai, vamos se matar aí, vai Onde que é a pegada? Não sei onde era É lá na lamaçal, lá na lamaçal Olha lá a pegada lá, véi Nossa Tira a marcação, tira a marcação Olha aqui, galera Meu Deus, é verdade, viado Nossa, ela é enorme, véi Você tá vendo do alto ou ela já tá nela? Não, tô vendo do alto Olha aqui, fi É verdade, tá aqui, ó Calma aí Olha aqui, rega Rebentou a casa todinha, véi Nossa, olha aqui Olha a profundidade que fez A pegada, véi Mas fica perto do mar, mano Será que tem alguma coisa aqui perto? Pra gente ver, véi Por que o dinossauro pisou só aqui e foi embora, véi Por que o dinossauro pisou só aqui e foi embora, véi? E o tamanho da pegada é nele? E o tamanho da pegada é nele? Mano, o tamanho da pegada, ah, sei lá Isso não parece pé de dinossauro não Tem três dedos só? O dinossauro tem três dedos só? É assim a pegada do dinossauro? Não tem Sei lá, deixa eu pegar a madeira aqui pra fazer uma rampa E vamos olhar por cima Eu tenho aqui Ah, não tem não, calma aí Cala aqui, cala aqui, cala aqui Não, constrói não, constrói não Vai apagar ela Eu quero conseguir longe pra gente ver de cima Relaxa, vou me tirar Toma aqui na minha escada aqui, ó Mano, quem mora no Acre aí, galera A pegada de dinossauro é assim? Galera do Acre aí, por favor, me responda A pegada do dinossauro é assim, galera? Três dedos só? Nem sei quantos dedos é Será que os caras do Acre vão falar pra nós? Pô, você construiu o contrário Tem que ser do outro lado Calma, calma, calma Os caras do Acre vão falar pra gente Galera que mora no Acre aí, por favor É assim a pegada do dinossauro? Ô, Baraka, isso não é o pé de androide não, pô? Pé de androide? É, pô? Como assim pé de androide? Me fala, vai, fala a sua teoria do pé do androide aí Aquele boneco verde lá O pé dele é assim? Deixa eu ver aqui Mascote do androide Mascote do androide Com certeza que o pé dele é assim, véi? Ah, eu não sei O pé dele é redondinho, pô Ele tem dedo não Muito estranho É, esse daí Ele vai evoluir aí Olha o tamanho dessa porra Ô, sabe o que ia ser massa? Eles faziam uma parceria com o Jurassic Park Faziam o modo Thanos Só que em vez do cara virar o Thanos O cara virava o T-Rex, tá ligado? Ia ser doido, hein, véi? Pensa T-Rex vão lá destruindo torres torta Aí galera metendo bala Nossa Ô, mas podia ter, né, mano? Ia ser louco Quem concorda, chat? Quem concorda que ia ser louco? Quando eles fizeram com o Thanos Uma pessoa cai no mapa Uma pessoa é o T-Rex Quem matar o T-Rex Se transforma no T-Rex O T-Rex vai tentar matar os caras Os caras vão tentar matar o T-Rex E o T-Rex vai destruindo tudo Nossa, ia ser muito louco, véi Ia ser muito louco, né? Não, ó Tá bom Uhum Seu mole vai dar Ô, muito bueno Muito bueno, mi O que mais você tem? Tem mais uma coisa que foi? Deixa eu ver, calma Vou olhar aqui Mano, agora o céu Ontem à noite De madrugada eu joguei Não tava daquele jeito, não, véi Ontem de madrugada eu joguei Não tava, não tava, olha isso Não tava, não tava Não tava, com certeza Tava só até ali, ó O trem rachou aqui Rachando, rachando Mano, no dia que lançou o foguete Só tava o meio, só Só, só Eu lembro, pô Eu fiz a live Eu lembro Isso aqui não tinha, véi Uhum Véi, aonde será que tá isso aí, mano? Qual será que é o centro exato disso aí, véi? Vamos descobrir, vamos descobrir Vamos se matar, vai Aonde tá Ele tá em... Onde? Vamos ver onde tá o meio, véi Onde tá o meio, tá ligado? Bem no meio de onde isso aí, véi Só se tiver... Aqui, pra mim, não tá aí, não Nossa, como não, véi? Tô olhando exatamente pra cima Pra ver ele, ó Ah, tá dizendo esse daí Esse daí tá certo Eu pensei que tá falando do primeiro Não, tô falando do novo Do novo, mano Entra aí, entra aí Mano, ele parece algum símbolo pra vocês? Parece... Não, só rachando Pra mim não parece nada Vamos olhar, vamos olhar Vamos olhar essa casa aqui, mano Tem uma casa aqui no centro dele, ó Deixa eu ver Vou entrar na casa aqui, pra ver Coisa Eita, tem um pôster do... Do carboneta aqui, ó Tem uma casa que ninguém loteia Eu não sei onde é Não lembro onde é Nossa, a temporada 5 vai ser louca demais Podia sair logo, véi Na moral Nove dias Nossa, nove dias, véi Vai demorar Mano, ó Todos os lançamentos de... De Xbox, PS4 E até no Nintendo Switch foi tudo no dia 12 Cê sabe, né, galera? Então, provavelmente o Fortnite pode vir dia 12 pra gente, né, mano? O Android Meu Deus, vamos ver Vamos dar uma explorada aqui no foguete, vai Aqui não tem mais nada Você não fez isso Peraí que eu vou voltar aí, calma Calma aí que eu vou voltar aí Já mostrou a nova arma que você está inscrito? Já Não dá não Tem um limite Será que dá pra gente fazer uma rampa até chegar naquele buraco lá, véi? Do céu Tem um limite Mas dá pra gente chegar perto Vamos tentar Vamos tentar perto Deixa eu só dar uma olhada aqui no foguete Beleza Vou pegar full material Vamos ficar full material É, full madeira, full pedra e full metal, beleza? Full pedra eu já tô Aqui não tem mais nada, mano Será que eles não deixaram nenhum easter egg aqui pra nós, véi? Não, deixaram Agora achar que é difícil Ô O Fortnite é cheio de bagulho escondido, né, mano? Agora me fala Qualquer Beto Reale que faz isso Fala qual Nunca, não tem nenhum, véi Tem salve-mão Nossa, muito louco Ah, eles não tem intenção de trazer o salve-mão Com o androide, mano Queria até jogar o salve-mão no droide Acho que vai trazer pro iOS, mano Vai, véi Nossa Eu consegui trazer o Fortnite Salve-mão Tem um monte de coisa massa, véi Acho que consegue Mas vai demorar pra caralho Acho que vai ser um 10 gigas, né, véi? Pronto, tô full tijolo já Agora vou pegar madeira Tô full tubo, né? Praticamente Eles podiam fazer impasse Fazer a missão só pra Android Pra ficar mais leve, tá ligado? Bora Peraí Aonde tá o centro do buraco aí? Tá aqui, ó Chega aqui em cima É aqui em cima do Twitch Dá pra ir por aqui, ó Peraí Cadê? Começa a construir Vai, vai, vai Cadê você? Cadê você? Tá vendo? Vamos nesse aqui em cima da gente primeiro, ó Nesse novo, vamos no novo Faz só um Pra não caçar muito material, é Faz assim, ó Faz assim, ó Sobe aqui, ó Aí aqui, ó E a gente vira assim, ó Tá, vem cá, sai aqui, ó Vai, construa aí, construa aí Não, calma, calma aqui, ó Vamos pro lado assim, ó Tá pra onde? Tá pra lá, né? Vai, vamos subir aqui, ó Aqui é o novo Sim, é o novo mesmo que eu quero ver Tem jump pad aí? Ah, que é isso? Que pau que foi esse? Foi que não construiu? Ah, mano, eu tava full material O jogo desgraçado Ah, não tem mais como conseguir ver aqui Ah, tá no limite? Esse é o limite? Aham Aqui é o limite Tô bem na Havirobis Eu precisava de um jump Peraí, peraí, já vamos lá Esse é o limite mais alto mapa?